E aí, vamos? Ah, eu tenho que ir pra casa do seu Delfino pra saber se ele vai ser meu padrinho ou não. Vai, Salvador. Tá, vovó. A gente se vê lá em casa. Tá. Vai. Espera aí, Salvador. Salvador, eu quero ir com você pra jogar mais um pouco com o seu Delfino. Espera aí. Cadê o Adriano? Está descansando. Ele me telefonou pra pedir que ninguém incomodasse ele. Ah, por isso que eu passei lá e vi as cortinas fechadas e a porta também estava fechada por dentro. Faz bem descansar. É, deve estar dormindo profundamente. Lupita tem tanta confiança em mim que estou passando alguns dias na casa dela. Me ofereceu trabalho no jardim de inverno com as benditas flores que ela cuida tanto. É um trabalho chato, idiota, mas assim eu posso ficar o dia todo na fazenda. Perto do justo. Eu acho que posso seduzi-lo facilmente. Seduzir o meu pai? Cordélia tentou seduzir o meu pai? O imbecil do justo não só me desprezou, como me humilhou, dizendo pra eu me manter no meu lugar. Porque ele amava e respeitava a esposa. Que estúpido! Coitada de você, Cordélia. Achou uma pedra no seu sapato. Estou chegando à meta. Senhores, eu ganhei de novo. Puxa vida, se continuarem assim, eu vou recuperar o que tiraram de mim, seus espertinhos. E mais ainda. Eu acho que o senhor está trapaceando. O quê? Vocês que inventaram as regras, agora não reclamem. Ah, tá bom, mas a gente deu uma chance. Ah, ora, ora. O senhor está feliz por outra coisa, não é porque está ganhando. Ah, Salvador, você é danado mesmo. Eu vou contar um segredo. Não digam a ninguém. Não. Vou ter um neto. Parabéns, seu Delfino. Obrigado, meu filho, obrigado. Ué, o Lázaro já se casou? Ah, e em ciência já nos ensinaram que pra ter um filho não precisa se casar. Ah, mas tem uma coisa. Salvador e eu vamos ser grandes amigos do seu neto. É, vamos ensinar-o a pescar, a andar de bicicleta e a subir nas árvores. É, também vamos ensinar a atirar com a tiradeira. Eu vou ensinar a montar a cavalo e todos os trabalhos do campo e vou ensinar ao meu neto. E que nome vai dar ao seu neto? Já sei, tem que se chamar Galdêncio. O quê? Não, é melhor Lamberto. Não, sinfrone ou siriaco, né? Não, é melhor Pafúncio. É isso. Querem saber? Eu vou acabar brigando com vocês dois. Façam suas apostas e vamos jogar outra vez. Não sei como não pensei nisso antes. Estava tão claro. Por isso, tanto interesse em investigar sobre esse órfão, não é verdade? Quando tive o meu filho, tive medo de não poder sustentá-lo. Pensei que seria melhor deixá-lo naquele hospital beneficente. Depois eu me arrependi, mas já era tarde demais para recuperá-lo. Eu carreguei esse sofrimento nas costas toda a minha vida. Não houve um dia em que não pensasse no meu filho. E essa dor cresceu até... Até me transformar numa sombra. Por isso, Bernarda sempre pisou em mim. Bem, sinceramente, um circo não era o melhor lugar para criar um menino, Fabiana. Qualquer lugar teria sido bom... se pudesse ficar ao lado do Narciso. Mas o circo foi embora... sem que eu pudesse vê-lo outra vez. Um tempo depois... eu descobri que estava grávida. Narciso jamais soube que eu tive um filho dele. Fabiana, e esse trapezista, você não procurou mais? Ele sumiu. Ele sumiu sem me dizer nada. Sem se despedir... Me senti ousada e... não quis mais saber dele. A última coisa que soube foi... que o circo havia falido. Narciso... desapareceu... assim como os meus sonhos. Olha, antes de mais nada, eu queria me desculpar... por não ter agradecido naquele dia do acidente da minha esposa. Com a emoção e aquele susto todo, eu fiquei confuso. E aí, quando viu, o senhor já tinha ido. O que fez, eu jamais vou esquecer, Narciso. Graças a você, meu marido ficou sabendo do acidente. E por isso, insisto que aceite uma gratificação. Não, não, de maneira alguma. Minha melhor recompensa é ver a sua esposa bem... e saber que seu bebê está a caminho. Acredite, não queremos ofendê-lo. Por favor, aceite o dinheiro. Não me leve a mal, senhora. Mas é que eu não posso receber dinheiro que eu não ganhei. Ah, então, se é por causa disso, eu posso lhe oferecer um trabalho. E isso não pode recusar. Não. Bom, então me ligue. Nós podemos chegar a um acordo. Ainda tem o meu cartão? Sim, sim, eu tenho aqui. Eu espero o senhor ligar. Sim. Quero ver. Até logo. E obrigada outra vez. Muito obrigado. Estou esperando. Tá. Quando eu soube pela Teresa que a Carlota não havia se casado... eu me senti muito mal. Bernarda conseguiu despojá-la da herança dela... e com isso também conseguiu que o noivo a abandonasse no altar. Bem, isso não foi tão ruim. Porque esse rapaz só tinha interesse no dinheiro. O que pretende fazer, Daniel? Não sei ainda, padre. Mas sinto que não posso deixar a Carlota desprotegida... para que a mãe se aproveite dela. Tenho que vê-la de novo. Eu sei que ao nosso amor está faltando uma palavra Algum detalhe, uma carícia, uma esperança Para continuar e refazer nosso destino Eu sei que a ternura acabou no dia a dia Nossos encontros se perderam na rotina E o novo olhar atravessou nosso caminho Mas sei também Que o amor tem muitas portas de saída Vamos buscar um outro ponto de partida Recomeçar o amor Que contigo já vivi Pra que esconder Um outro amor mexeu com todos meus sentidos E despertou o que estava adormecido Hoje, meu bem-querer É a outra e não você Eu sei que a distância entre nós dois é um infinito Que nos perdemos na metade do caminho Você ou eu já não sei mais É o nosso ninho Eu sei que a ternura acabou no dia a dia Nossos encontros se perderam na rotina E o novo olhar atravessou nosso caminho Mas sei também Que o amor tem muitas portas de saída Vamos buscar um outro ponto de partida Recomeçar o amor Que contigo já vivi Pra que esconder Um outro amor Um outro amor mexeu com todos meus sentidos E despertou o amor E despertou o que estava adormecido Hoje, meu bem-querer É a outra e não você É a outra e não você É a outra e não você Mas sei também Que o amor tem muitas portas de saída Vamos buscar um outro ponto de partida Onde meu bem-querer É a outra e não você Seu Delfino Aproveitando que pegamos o senhor de bom humor Com a notícia do seu neto Aceitaria ser meu padrinho na minha primeira comunhão? Outra vez com isso Você é mais teimoso do que uma mula Bom, nisso os dois se parecem Eu já disse mil vezes Que não entro nas igrejas Ah, não se força de difícil Parece até mulherzinha Para com essa conversa boa, garoto Eu sei Eu sei que eu sou teimoso Mas com muita honra Olha, Salvador Não, não olho nada O problema é que como o senhor vai ter um neto Não gosta mais de mim Não é verdade O senhor sempre detestou gente pobre como eu Não é verdade Bem, acho que não precisa mais disso Não vamos vir aqui jogar com o senhor Pode ensinar seus próprios jogos ao seu neto Velho egoísta E Adriano comeu alguma coisa? Ele ainda está trancado lá? Não se preocupe Eu mesma levei uma bandeja Ele recebeu na porta e fechou de novo Então vamos deixá-lo em paz Para ele descansar e se recuperar Eu acho que ele precisava vir alguns dias aqui Onde cuidamos tão bem dele Coitadinho Cordelia estava presente quando minha mãe morreu Ontem a Lupita morreu E eu estava lá Mas eu vou começar do início De manhã eu fui trabalhar no jardim de inverno Discutimos por causa do justo O imbecil contou que eu tinha me insinuado para ele E ela me despediu Fui embora Mas depois eu voltei Não podia permitir que estragasse meus planos com o Adriano Trocamos umas palavras e ela... Descarada Não quero que se aproxime desta casa E muito menos do Adriano Não sei como você vai impedir Eu visito o Adriano no apartamento da capital E nos entendemos Tão bem Como pude ser tão cega? Como não percebi o tipo de mulher que você é? Vou falar com ele para que não veja mais você Eu duvido que consiga E tem mais Você mesma vai me ajudar para que eu case com seu filho A menos que você queira que o Adriano vá para a cadeia Mas do que está falando? Ele foi responsável pelo acidente de Lázaro Arriaga Ele fez por vingança Porque os dois brigaram por mim Isso é uma mentira É uma grande mentira O próprio Adriano me disse Por culpa dele Lázaro ficou aleijado E tem mais Seu Delfino vai matar o seu filho Antes que ele pise na cadeia Não, não, não Claro Adriano não pode fazer uma coisa tão perversa Não conhece seu filho Adriano é muito pior do que eu Por isso nos entendemos tão bem Ele e eu só nos importamos com dinheiro Porque vocês sabem o que são Só um estorvo Um grande estorvo Estou mal Me dá minha bolsa Meus comprimidos Por favor Estou sufocando Eu não vou te dar nada Enquanto não disserse Vai me ajudar a casar com Adriano Vai me ajudar Jamais Me dá meus comprimidos Não vou te dar Prometa Por favor Prometa Meus comprimidos Não Prometa Lupita 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 acorda Levanta Lupita Está morta Maldita Mil vezes Maldita Cordelia Foi a culpada Pela morte da minha mãe E ainda disse coisas a meu respeito Mas essa Essa me paga Eu juro Oi Desculpe se pareço encherida Mas percebi que somos da mesma cidade Estou a passeio Por isso Quero conversar com você Eu não sou boa de conversa Não estou com bom humor Ai, não se preocupe Se estiver incomodando É só dizer que eu vou embora Por favor Posso pagar as bebidas Você aceita? Esta é a viagem mais maneira Que fizemos juntos Na verdade As outras não foram tão boas Eu também estou achando Filho Para você ver Como as viagens fazem Com que os pais Fiquem de bem E você tem toda a razão Acabaram os problemas Entre a sua mãe e eu Ela está tão mudada Agora vamos ser felizes Para sempre Não vamos? Agora sim, meu amor Agora sim Vou ver se já está pronta Para o jantar A gente se vê no restaurante Corre, vai lá Por que será que a Cordelia Mudou tanto? Eu me sinto atraído Por ela até agora Eu só quero ficar ao seu lado Ela está diferente Mas continua sendo a mesma Não dá para evitar Ela tem me lembrado Tanto a Carlota Por isso eu estou atrás dela O que é que está acontecendo? Eu estou ficando louco? Mãe, está pronta? Quase Você está lindíssima Obrigada, meu amor Obrigada Mãe Eu quero agradecer Por ter sido tão boa comigo Agora eu sinto como se fossemos As melhores amigas Nós somos amigas Sabe? O que é? É que eu te amo muito E eu também te amo muito, muito E mesmo que algum dia me veja de novo de mau humor Não dê importância Lembra que eu te amo muito, muito, muito Não esqueça nunca, meu amor Não Olha O que é? Por que estamos falando tão baixinho? Eu não sei Mas também te amo muito Eu também Tá Me dá um beijo Isso é uma delícia Ótimo Quer mais? Por favor Pode botar Então Você está separada do seu marido? É Me cansei dele Me cansei O casamento é uma fraude Você não concorda? É Eu acho sim É É o que digo É Me serviu pra ter uma posição Mas vivo presa numa maldita cidade Com meu marido e minha filhinha Mas agora eu quero O que eu quero é outra vida Por isso não fui com eles nesse bendito cruzeiro Você ia no cruzeiro que zarpou daqui? É É Mas nos últimos minutos, adivinha? O que? Eu fiquei Que bom Porque eu tenho outros planos E uns planos que eu vou cumprir Eu vou me libertar pra viver minha vida Como nunca vivi Como te admiro É Conta mais, conta mais Saúde Você não vai comer nada? Já disse que não, Fabiana Tenho que ir à casa da Sabrina Então não me espere Pois vá com cuidado E divirta-se, viu, prima? Não fique nervosa, Fabiana Porque senão você vai ficar feia Aquela idiota da Bernarda Me deixou de novo com o jantar pronto Bem, se você quiser Eu posso ficar pra jantar com você Tá bem Você quer uma bebida? Tá bem Mas não pode ser da garrafa da sua prima Porque ela bota uma marquinha Para verificar se você não bebeu Não, não se preocupe Eu sei de qual Vamos brindar a nossa amizade E aos nossos segredos Assim eu posso contar sobre a minha vida Um dia desses Está bem Um brinde a dois solitários Que se fazem companhia Saúde Saúde Que bicho te mordeu? Você não comeu a comida que eu fiz pra você? Ah, meu Deus Eu vou ter que esquentar tudo de novo Desculpa, vovó É que eu não estou com fome Seu Delfino disse que não quer ser meu padrinho Disse que não ia entrar na igreja Eu já tinha dito isso antes, meu filho Eu sei Mas a gente acabou brigando Você não pode ficar sem padrinho Na sua primeira comunhão Pode ser o vovô Benito Tem certeza, filho? Tenho, vovô Vai ser meu padrinho Se quiser Não sei Ah, não se passa de difícil Claro que é certo, filho Claro que sim O jantar esfriou, patrão Continua pensando na sua briga com Salvador Sim, Martina Eu me sinto muito mal Esse garoto foi embora Pensando que eu o desprezo E não é verdade Não entende que o que há por trás Da minha recusa em ser padrinho dele É que jurei que não entraria mais numa igreja Talvez Deus esteja tentando levá-lo de volta ao rebanho Usando esse menino Não quero discutir isso, Martina Não quero Boa noite Boa noite Boa noite Prazer em ver você, minha filha Sentem-se, sentem-se Obrigada Papai Convidei a Apolônia pra jantar Pra gente conversar sobre o casamento Sente-se, minha filha Sente-se Obrigada Carlota e Álvaro estão juntos nesse naveio, Sebastião Você tem certeza? Tenho Essa mulher, a Cordélia, me disse tudo Você acha que Carlota e Álvaro já se viram? Pode ser, isso é o mais provável Sebastião, estou assustada Imagine se a Carlota tiver outra crise por isso Te amo Te amo, Cordélia Te amo, Cordélia O que foi? Álvaro, tenho que falar com você Álvaro, eu não sou a Cordélia O que? Essa aí é a verdade Eu não sou a Cordélia Eu sou a Carlota Eu sei que a nosso amor Le falta algo, uma palavra Algum detalhe, uma carícia, uma esperança Para seguir e recrear nosso destino Eu sei que a nossa amor Se ausentou do dia a dia E a conquista se perdiu por a costumbre A nossa ilusão se confundiu com a rotina Mas também sei que no amor há muitas puertas